Boa tarde, daqui fala da ajuda, Fábio Castro, não está a dar nada, Fábio Castro, no fim que isto vai dar, isto no fim vai dar a garcele, só no fim, eu queria ver então para ver, há duas, pode falar, não tenho vergonha, não é vergonha, não quer falar, está com um sapo entalado, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai